Essa turminha de segunda-feira, ela vem para eu cantar. O canal da YouTube, a aula da Justineide, as Luminas são fera. Todo mundo pronto aqui para pintar, cantar e ser feliz. Essa música é para a Justineide, hein? Paga lá para aí essa coisa, né? Olha, Justineide. Eu posso não saber de nada estar até errada Mas eu sou assim Pra mim mais nada interessa Nem se outro alguém ainda gosta de mim A aula de segunda com música ao vivo Meu Deus! Mas não precisa nem ter medo Já não é segredo que eu sou de você Eu sou de você Eu sou de você Eu sou de você Back vocal é a Rosa Back vocal, Rosa Vera Back vocal Vamos pôr mais para cima Você deixa essa parte rede aqui, ó Ainda que se não acabe Todo mundo sabe Mas volta a dizer Que pela minha vida inteira De qualquer maneira Eu sou de você Você só não pode puxar não nos cantos Aqui, ó Eu sou de você Eu sou de você Vamos, meninas, agora Eu sou de você Eu sou de você Eu sou de você Todo mundo junto Bem! Direita a fogo. Meus amor, olha aqui. A Silvia vai começar esse projeto lindinho. A Sandra depois também vai começar os panos aqui da Cida Souza. Isso. Brincadeiras à parte, mas bora trabalhar. Viu, dona Sandra? Jessica está pintando um projeto da minha amiga, Érica Sirva. A Jaque está pintando um risco do pu. A velhinha ainda está nessa galinha cocoricó aqui. Você quer dizer o quê? A linda está. Quatro aulas nesse bicho. Eu sou eu. Não é assim, é com você. É com sua influência da parte buosa. Tá bom, meus amores? A Nani está aqui pintando um astronauta. E a Rosa também está num projetinho lindo da minha amiga, Érica Silva. É isso aí, meninas. Segunda-feira aqui é assim. A aula sem a Sandra é totalmente uma aula sem a Sandra. É uma aula que é bem organizada. Sem ser de você, sem bagunça. Cheguei agora, olha. Então, chegou agora, exatamente. 40 minutos atrasada, como de costume. Cheia de amor no coração. Sem chegar o amiguinho no trânsito, que é muito importante. Deixa todo mundo me atropelar, passar em cima de mim. Sem ligar sua velhinha. É isso aí, meus amores. Beijinhos. Depois eu volto para mostrar mais um pouquinho para vocês. Tchau, 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 tchau.